Vem pra cá dançar Vem pra cá dançar O ritmo é louco, é envolvente, eu vou te ensinar Uma mãozinha pra frente, a outra pra cima, no passinho do contestar O ritmo é louco, é envolvente, eu vou te ensinar Uma mãozinha pra frente, a outra pra cima, no passinho do contestar Vem pra cá dançar Eu, 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 eu vou te ensinar Vem pra cá dançar Eu, 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 eu vou te ensinar Geladim, 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 geladim Vem pra cá dançar Vem pra cá dançar Vem pra cá dançar Vem pra cá dançar O ritmo é louco, é envolvente, eu vou te ensinar Mãozinha pra frente, a outra pra cima, no passinho do contestar O ritmo é louco, é envolvente, eu vou te ensinar O ritmo é louco, é envolvente, eu vou te ensinar Eu, 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 eu vou te ensinar Geladim, 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 gel Tchau, tchau.